Hoje, nós vamos falar sobre banheiros. É isso mesmo que você ouviu. Nós temos um novo integrante aqui da nossa equipe. Que vai entrar agora aqui, por favor, pode entrar aqui. Integrante novo da nossa equipe aqui. Novo membro. Tem que ficar um pouco mais pra trás, senão ele não encaixa aqui, ó. Olha aqui. Então, vamo lá. Começando o vídeo de hoje. Esses são os banheiros mais bizarros que existem na face da Terra. Por exemplo, esse aqui que escolheu um excelente piso pra um banheiro. Sério, que horror! Quem escolhe esse piso, essa tintura, pra pintar o chão? Eu entro nesse banheiro e saio, eu juro. Ah, beleza. Agora o Shaquille O'Neal vai se ausentar um pouquinho. Porque, senão, ele fica cansado, tá? Próximo! Esse banheiro aqui, eu quero que alguém me explique. O quanto tu quer cagar ao ar livre pra você fazer isso? O cara instalou, porque pra ele ter feito isso, ele instalou toda uma hidráulica na varanda dele. Eu sou o oposto. Eu, se pudesse, cagava, assim, num lugar completamente escuro. Eu não gosto de ter contato com outras pessoas, ou com a natureza. Eu, hein. Próximo banheiro, olha aí! Ok, eu não queria um lugar tão recluso assim. Como é que a pessoa faz cocô aqui, mano? Agora, esse aqui também sabe o que é bom? Porque aí você inevitavelmente bota os joelhos pra cima. Porque vocês sabem que a gente caga errado, né? A nossa espécie, ela evoluiu fazendo cocô no mato, de cócoras. Só que aí, o que a gente fez? Inventou a privada. E hoje a gente faz cocô nessa posição aqui. Então, o certo é fazer cocô assim. Por isso inventaram o banquinho pra botar na privada. Pra você fazer cocô com as pernas pra cima, entendeu? Dizem que é uma maravilha. Eu tô pra comprar esse negócio aí, inclusive. Próximo banheiro inacreditável é esse aqui. Ué... Ué, mas esse eu achei o máximo. Esse eu achei irado! Pô, tu caga vendo um filme, mano! Iradíssimo! Não entendi por que que tá nessa lista, não. Próximo banheiro! Olha aí. Esse é um banheiro do Oriente Médio, parece. Ah, não. É aquele mijódromo no chão, mano. Eu não entendo isso. Eu não entendo. Nunca vou entender. Cocódromo também. É cocódromo também, né? Pra fazer cocô na posição correta. Sim, sim. Agora, que banheiro público é esse que você tem chuveiro? Chuveiro! Meu Deus! Eu nunca ia conseguir mijar num negócio desse, cara. Nunca, muito longe! Agora, esse aqui foi o banheiro mais errado de toda a lista. Eu quero muito que alguém me explique onde isso aconteceu, por quê. Ah... Por quê? Coisa mais horrível? Próximo, ó! Ih! Ih, olha lá! É pra tu, Shaquille. É pra tu de saia! Tu já andou, tu já saiu no shopping de saia? I love it. Ah, tu tem cara mesmo, tu gosta. Aí, ó, tem esse banheiro aí pra você, que é pra uma giganta. Próximo banheiro, eu quero uma explicação, por favor. Você cozinhar já mijando. Ah, lavar louça fazendo xixi, mano. Faz sentido. É porque a gente já imagina logo que a pessoa tem que sentar no vaso. Mas não, você pode estar ali fazendo uma louça, dá uma vontade de urinar, você já tá aqui, ó. Só que você vai mijar tudo errado, porque você não tá segurando o bingolinho. Vai mijar pra todos os lados. Caramba. Ah, boa ideia. O próximo é o banheiro conjunto, que é uma coisa que eu quero muito saber quem é que faz isso. Quem é que tem esse desejo? Quem? Quem tem esse desejo? Quem fala, putz, eu queria muito a privada dupla pra cagar com o meu amor. Agora, imagina você vai no banheiro e, por algum motivo, alguém inventa de botar um espelho no teto do banheiro público. Ué. No teto. Tu tá fazendo um cocô aqui? Tu olha pra cima e tu vê o parça ali assim, ó. Olha só que horrível, cara. Eu ia ficar traumatizado pro resto da vida. Cruz credo. Eu imagino se você vê o Bruno... Não, 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 não. Pra quê? Pra quê? Aliás, sobre esse lance aí de... de fazer cocô e xixi junto com outra pessoa, é isso aqui. Hmmmm... Onde diabos é isso? Eu até pensei assim, ah, de repente pode ser em algum presídio, por exemplo. Porque as pessoas fazem as coisas junto, né? Mas não parece ser não, porque tá muito limpinho e tá com coisa aqui, ó. Dispenser de papel, assim. Pfff. Não, nem a pau. Pô, mas qual que é a tara, mano? Qual que é a dificuldade de meter um biombo? Não há nenhuma justificativa plausível pra esse banheiro. Nenhuma. Assim como não há nenhuma justificativa plausível pra alguém ter feito isso aqui. Você talvez demore a entender. Como é que o papel gira? O papel não gira. Como é que tu tira o papel? Hã? 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 Próximo, olha aí. Quem diabos imaginou que um banheiro de vidro era uma boa ideia? Caraca, que bosta de mágica. E é público? Exato, cara. Tem um esmictório do lado, tá ligado? Tu tá fazendo xixi aqui e tá vendo o senhor de idade fazer cocô, cara. Que imagem desagradável. Ai, meu pai. E, por último, o cara que teve a brilhante ideia de fazer essa tábua pra privada. Ué? É uma tábua, gente. Não tá molhado. É a arte da tábua da privada, entendeu? Que é pra você... Reflita sobre isso. E agradeça de você ter agora um banheiro limpinho e sequinho pra você usar, tá? E aí E aí E aí